Sejam muito bem-vindos, galera! Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, Lu Couto, pois hoje nós vamos fazer um anúncio muito especial, né, Lu? Que nós estamos organizando aí alguns eventos no mês de março, com o apoio de uma galera aí, pra trazer uma coisa que a comunidade... uma coisa muito interessante pra comunidade. Eu, particularmente, acho que a comunidade vai curtir muito, por isso que eu resolvi entrar aí nessa brincadeira, nesse projeto. Mas, Lu Couto, se apresente novamente, Lu! Começando, eu sou a Luciana Couto, eu sou administradora do grupo MTG LGBT e da Liga das Garotas Mágicas. Vocês podem me conhecer lá por Ojutai ou por Narset, tanto faz. Beleza! Lu Couto normalmente resolve. E, ultimamente, eu venho trabalhando com essa parte de eventos, assim, pra levar as garotas pra participarem desses grandes eventos. Porque, assim, participar de loja é um trabalho que a gente vem fazendo ativamente, bem de formiguinha, mas esses eventos grandes eu queria que tivesse muita garota jogando. Sim. Tanto os torneios principais quanto os paralelos. E aí veio esse projeto. Eu já havia feito ele no começo do ano passado, pro Magic Fest de abril, que foi um piloto, então ele foi mais humildão, assim, eu não divulguei tanto. E agora a gente já tá sólida e já vai conseguir fazer esse projeto, assim, um pouquinho maior. Legal! E aí a Lu veio trocar uma ideia comigo agora no começo do ano, e ela perguntou o que eu achava da gente organizar dois eventos, dois torneios, um voltado para as garotas e um voltado para a comunidade LGBT do Magic. Um torneio com um pouco de viés um pouco mais competitivo, justamente pra trazer essa galera pro GP. Eu achei ótima a ideia, inclusive, por conta disso, a gente entrou em contato com a organização do Magic Fest de São Paulo, a organização brasileira, não foi a Channel Fireball, e nós perguntamos se eles poderiam entrar com essa parceria com a gente, né, Lu? E eles foram super solícitos, adoraram a ideia, e aí pra casar a ideia da Lu, a ideia dos eventos, junto com uma premiação legal, a nossa ideia foi conseguir vouchers para o GP. Então, se você é uma garota, se você é da comunidade LGBT, você vai participar desses dois torneios que vão rolar no começo do mês de março, valendo vouchers de até 120 reais pra vocês gastarem no GP, no Magic Fest. Por quê? Porque vai ter gente que vai querer jogar o evento principal, porque, de repente, gosta de modern, ou, de repente, quer se aventurar no evento principal. Eu, por exemplo, particularmente nunca joguei um evento principal de GP. E vai ter gente que vai querer jogar algum paralelo. Nunca joguei. Estou esperando até hoje eles lançarem outro trio selado pra eu jogar, mas eu nunca joguei. Nossa, é uma delícia. É uma delícia jogar o evento principal. Apesar de você ficar, tipo, o final de semana inteiro praticamente dedicado a um único torneio, ele é muito gostoso, assim. Ele te enriquece muito. Você conhece pessoas do mundo todo. É muito legal. Mas é lógico, jogar os paralelos, assim, que são vários e tal, não sei o quê, e conversa, e não tem tanta aquela pressão do tempo, da rodada, também é muito gostoso. Mas vale a pena um dia na vida jogar o principal, sabe? Ou o GP. É algo que eu queria muito. Mas, assim, particularmente eu espero muito eles lançarem um trio selado, que é o meu sonho, é jogar um evento principal de trio selado. Mas, Lu, vamos lá. A gente já sabe a premiação principal, que vai ser um voucher pro campeão ou a campeã desses dois torneios. Cada um vai ganhar um voucher de 120 reais, vai poder trocar por qualquer evento, tanto o principal quanto o paralelo do GP. Mas como que vai rolar, gente? Vamos falar sobre os detalhes, né? Que dia que vai ser? Horário? Quanto que é pra se inscrever? Paga pra se inscrever ou não paga? E no dia, o que as pessoas precisam ter, né? Vamos começar por aí, pra galera poder entender melhor o que vai rolar. Tá, então é o seguinte, você, por exemplo, vai ter bastante gente aí no bate-papo, aí no chat, vendo e falando assim, ah, mas, puxa vida, eu não sou, tal, mas eu não tenho... Aquela coisa assim, tipo, eu sou... Eu sou da comunidade LGBT, mas não sou, tal. Você pode entrar na página do Facebook do MTG LGBT, lá vai ter um post falando sobre esse torneio. Esse post tem um link pro Battlefly, tá? Quem não conhece essa plataforma, ela é muito utilizada pra realizar torneios de e-sportes, tá bom? E aí, esse link vai te levar pra página do torneio do MTG LGBT. E qualquer pessoa, eu disse, vou repetir, qualquer pessoa pode participar, tá bom? Não tem que apresentar carteirinha de LGBT nem nada, é qualquer pessoa pode participar. Porque o nosso trabalho mesmo é pra educar a comunidade com relação a esses grupos, né? Perfeito. Pra entender que existe esse grupo e ele só quer aumentar, porque tem gente que, às vezes, não vai jogar torneio por medo, porque, ah, eu acho que o pessoal vai chegar lá na loja, ele vai, tipo, falar coisas que eu não gostaria de ouvir, sabe? Tipo, haters, né? No geral. Perfeito. Então, fazendo esse tipo de torneio é só pra educar a comunidade. Então, exatamente qualquer pessoa pode participar. A inscrição é totalmente gratuita. Olha que maravilha. Todas as pessoas envolvidas estão se doando de corpo e alma pra esse projeto funcionar. Exato. Inclusive, se você ganhou lá o voucher de 120 reais e você quiser jogar um torneio que custa 200, você pode pagar a diferença no dia e fazer a inscrição desse de maior valor, tá? Lá no Battlefy, como eu já disse, você vai se inscrever. Você vai fazer o seu cadastro, caso você não tenha, e você vai pedir pra se inscrever. E aí ele vai te pedir uma chave de acesso, tá bom? Essa chave de acesso você vai conseguir como? Comigo, tá bom? Você vai entrar lá no Discord, porque toda a comunicação que a gente faz é pelo Discord, é uma plataforma ótima pra fazer esses torneios de esportes. E aí lá você vai ver que eu tô lá, e você vai me pedir, ou você vai me marcar, você vai entrar direto na sala do torneio, e aí você vai falar assim, estou sem a chave. E aí eu chamo você e te mando a chave, você vai estar inscrito, porque eu quero ter um controle. Quanto mais controladinho, assim, melhor a gente consegue administrar o torneio. As vagas não são ilimitadas, tá? São 64 vagas, porque é o tanto que eu vou conseguir administrar no dia. Que dia que vai ser? Dia 8 de março, tá bom? Acorda, almoça tranquilo, é um domingão. Almoça tranquilo. Dia das mulheres, né? Dia das mulheres, dá lá feliz dia das mulheres pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua namorada, pra sua cachorra, enfim. E aí você almoça e vai jogar, tá bom? É melhor de três, no formato standard. O da Liga das Garotas Mágicas, ele é no dia primeiro, e ele vai funcionar como? Nos grupos do WhatsApp, da Liga das Garotas Mágicas, e no grupo fechado do Facebook, tem também o mesmo link pra um torneio do Battlefy, que vai te dar o caminho pro Discord, que vai pedir a chave pra mim. O que acontece? Das garotas é só pras garotas, das garotas é só pros garotas. Tá bom? Não vamos entrar em discussões aqui hoje, porque existe uma grande repercussão, falando que isso é segregador. Mas não é, gente. Tem gente que aprendeu, tem garota que aprendeu a jogar no último Open House, e ela gostaria de participar. Ela viu que o Arena é um lugar que ela pode aprender, e ela quer compartilhar ali com as amigas, as coisas que ela tá aprendendo. É um momento nosso ali, tá bom? É simples, galera. É um torneio voltado para meninas. Ponto final. Não tenho o que reclamar, não tenho o que ficar de mimimi, não tenho o que discutir. É um torneio voltado para meninas. E ponto. Se eu quiser fazer um torneio voltado para Thiagos, só quem pode se inscrever é a pessoa chamada Thiago. Acabou. É um torneio para Thiagos. Então, assim, sem discussão. Uma coisa muito importante que a pessoa botou ali, eu tô vendo no chat, pergunta. Eu não tenho Facebook. Como que eu vou encontrar o link? Ou como que eu vou descobrir? Galera, seguinte. Esses dois eventos, a partir de hoje, a gente vai compartilhar bastante nas redes sociais. Então, se você segue o Instagram, as redes sociais de Diário Plano estão todas ali. Mas, obviamente, se você quiser ir pelas redes sociais, ou das Garotas Mágicas, ou do MTG LGBT, você pode procurar também. Então, Instagram, Twitter, Facebook, a rede social que você usar, você procura. Mas é óbvio que a galera vai receber isso por WhatsApp. Vai estar nesse vídeo que a gente tá gravando no YouTube. Vai estar todos os links na descrição. Então, assim, só não vai participar quem não quiser. Não tem desculpa. E se você não é o público-alvo deste evento, não tem por que você ficar de fora. Por quê? Você pode nos ajudar compartilhando o evento, apoiando essa iniciativa. E no dia dos torneios, a gente vai fazer uma live. Pelo menos esse é o nosso planejamento. streamar aqui no Diário Plano em Alta os dois torneios. E aí vai ter narração, vamos mostrar os jogos. Obviamente, a gente conta com a presença de todos vocês. Mas, continuando, Lu, quais são os próximos detalhes? Bom, no torneio do LGBT, ainda vai ter um adicional na premiação de um playmatch do LGBT. Não sei se vocês já viram, mas nosso playmatch é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. E na Liga das Garotas Mágicas, a grande campeã vai ganhar um troféu muito fofo também. Aquele lá que eu te mostrei, lembra? Aham. Eu tinha esquecido. Lindo, lindo, lindo pra Dedéu. Aquele lá que eu te mostrei é do primeiro torneio que eu fiz em abril, né? O de abril, ele foi todo patrocinado por jogadores, por jogadoras, né? E eu fiz, tipo, o torneio, assim, meio que muqueadinho, assim, porque tinha todo esse rolê delicado, o patrocinador não queria se declarar, tal. E aí foi muito legal. Aquele troféu lá que eu te mandei é do primeiro. Perfeito. E, tipo, do tanto que ele doou, sobrou o dinheiro, eu consegui fazer aquele troféu lindo, que é uma judiação, porque eu queria muito jogar, porque eu queria muito aquele troféu. Eu fico olhando pra ele, e falo, meu Deus. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai ter meu dia, vai ter meu dia. Aham. E, assim, o objetivo, assim, como a gente vai se comunicar pelo Discord e tudo mais, vocês vão conhecer toda a comunidade, o pessoal que joga, tal, o intuito é aumentar essa interação ao redor desse jogo tão maravilhoso que é o Magic, e cada vez aumentar mais a representatividade em torneios grandes como o Magic Fest, como o Magic Weekend, Latam, e Magic Series, WPNQ, tudo isso, tá? Perfeito. A gente sabe que a grande maioria é mais casual, mas, assim, os números tem que melhorar, sabe? Eu acho que já melhorou muito desde que a Liga das Garotas Mágicas e a LGBT surgiu. Mas, né, estamos trabalhando aí pra sempre melhorar, sempre tenho que melhorar. É, e a palavra que eu acho que você usou que foi muito boa é educar, né? Que eu acho que, às vezes, só o que falta, não só na nossa comunidade, como na nossa vida como um todo, é um pouquinho de educação, sabe? Você não precisa concordar com todas as coisas que as pessoas ao seu redor pensam ou seguem. Você não precisa concordar, só precisa respeitar. Se você for uma pessoa educada e respeitar as pessoas, cara, esse mundo vai ser muito melhor. Agora a gente não falou muito do torneio do dia primeiro, né? O torneio do dia primeiro é o torneio da Liga das Garotas Mágicas, que também vai ser standard melhor de três. Como você falou, eu não divulguei tanto ainda em mídias sociais e tudo mais, porque ele é exclusivo pra mulher e, infelizmente, a gente ainda sofre um pouco com esse tipo de evento exclusivo. não só mulheres, mas pessoas não binárias também estão inclusas. Então, como a gente sofre um pouco com isso, a partir de hoje que a gente teve esse bate-papo e eu, inclusive, vou vincular esse seu vídeo no YouTube pra as pessoas entenderem que tudo bem a gente fazer um torneio pra um grupo fechado. Sim, sim. A partir de hoje, a gente deve divulgar também. O caminho é o mesmo. Beto e o Fai, tá? Vai fazer o login lá, vai pedir uma senha, aí você entra no Discord e fala, Lu, preciso de uma chave, tá bom? E aí eu libero a chave pra você no privado. Essa chave é única, exclusiva, não passa pra ninguém. É super importante a gente ter esse controle. Todas as vezes que a gente faz esse tipo de projeto, é muito importante do apoio de todo mundo. Se você assistir a live, é um número muito legal pra depois a gente poder negociar com algum outro patrocinador pra poder continuar fazendo esse projeto acontecer. Sim, sim. Perfeito. Bem, uma última coisa que a gente queria comentar é, nós estamos querendo fazer um projeto para meninas que querem entrar no mundo da narração. É uma coisa que a gente sente falta hoje, inclusive, eu, por exemplo, vou até um pouco além, já postei no meu Twitter que eu sinto muito falta de mais meninas produzindo conteúdo. eu não acho que seja porque não existam garotas que sejam capazes, nem, sabe, enfim, eu acho que, não sei, eu acho que existe espaço e talvez o que falta é um pouco de incentivo ou alguma coisa do tipo, eu não sei, mas eu acho que, sim, a gente quer trazer, a gente tem um projeto pra capacitar, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas talvez seja, capacitar meninas que queiram aí entrar nesse mundo ou pelo menos experimentar esse mundo da narração. Inclusive, a gente quer ter uma menina tanto na final do dia 1º de março quanto na final do dia 8º narrando o evento. Então, se você está assistindo agora na live, está no chat aí, é uma menina, tem interesse, ou se você está assistindo pelo YouTube, também tem interesse, venha falar ou comigo ou com a Lu, procure a gente nas redes sociais ou pessoalmente, nós estamos desenvolvendo um pequeno projeto, é uma incubadora, um pontapézinho inicial para a gente poder formar aí novas narradoras, tá? Para a nossa comunidade. E, ademais, acho que é isso, né Lu? Mais algum detalhe, alguma coisa que a gente deixou escapar? Eu acho que é isso. Então, todo mundo, gente, assistindo a stream nesses dias, porque esses números são importantes para a gente poder continuar tocando esses projetos. Se você está com um computador aí bacaninha, tal, jogando arena, participe também do torneio do MTG LGBT, quem sabe você aparece na stream também com a gente. E sobre as narradoras, né, esse projeto, é mais um dos projetos que a gente idealiza, como, por exemplo, de juízas, hoje tem bastante juízas, tal, e esse de narradoras eu entendo que o narrador, né, genericamente falando, ele tem que ter um timing, assim, de piada, tem que estar super ligado no meta, nas cartas, né, no formato que vai ser jogado e quando assim, ligado no meta, não é tipo o que aconteceu na última semana, mas é o que vem acontecendo em uma crescente durante um certo período aí do meta, e isso é muito importante, que às vezes a gente vê o pessoal assim, um pouco despreparado, e é tudo uma questão de tipo, realmente, né, você falou de capacitação, mas é isso, às vezes dá uns cliques, assim, de você, olha, tem que fazer desse jeito, tem que ter uma boa dicção, tem que falar claramente, tal, tem pequenas coisas, e esse curso vai ser muito legal, e eu acho que, como a gente vai fazer pela Twitch, não é, Tiago? Isso, a princípio a ideia é fazer pela Twitch, mas a gente quer justamente ver quantas meninas se interessam, vem até a gente, porque dependendo da quantidade de pessoas a gente pode fazer até alguma coisa presencial, tipo como se fosse um workshop, talvez seja bastante interessante, temos duas pessoas maravilhosas aí, que toparam já participar disso com a gente, que tem bastante experiência, que é o Corvac, que tá no chat aí, e a Nai, pra quem não conhece, não sabe o que é, a Naiara Silvestre, maravilhosa, ela é pro player e narradora profissional de Hearthstone, mas também tá entrando agora com um pezinho assim de cada vez, um dedinho de cada vez no Magic, então são duas pessoas que já toparam ajudar a gente nesse projeto e eu acredito que esse projeto tem tudo pra estar certo e só falta mesmo a gente conhecer essas meninas aí que tem o interesse em participar disso. Manda, deixa uma mensagem final então pra galera, Lu. Ah, gente, eu adorei participar aqui da live, obrigado, Tiago. Vamos fazer muitos projetos aí, apoiem a galera, tem as páginas do Face, Twitter, Instagram pra seguir a gente e acompanhar os nossos projetos, muito importante o apoio de vocês e como eu gosto muito de ensinar novas pessoas, ensinem por aí. Quem não tá ligado de como ensinar, porque às vezes é um pouco difícil de começar a ensinar as pessoas, fala pra baixar o Arena ou tem um artigo lá na Liga que eu dou minha receitinha de bolo pra ensinar novos jogadores nesse joguinho lindo que a gente ama tanto. Perfeito, Lu. Eu que agradeço a sua presença, eu que agradeço pelo seu tempo, agradeço todo mundo que tá aí no chat ao vivo e agradeço todo mundo que está assistindo esse vídeo no YouTube. Se você não conhece nosso canal ainda, a primeira vez que você vem aqui, eu peço pra que você dê uma chance, assista outros vídeos, procure aí, tem bastante coisa legal. Nosso canal não é só focado em gameplay e deck tech, sabe? Eu gosto muito da parte competitiva do jogo, mas eu também gosto muito da parte da comunidade. Então vocês vão encontrar aí diversas entrevistas, diversas coberturas de eventos, diversos vídeos até de humor. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então dê essa chance para o meu trabalho, para o nosso trabalho, porque esse trabalho não é feito apenas a duas mãos. E se puder, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe, compartilhe com as suas amigas, com os seus amigos, com a galera aí que talvez tenha interesse nesse jogo, nesses torneios e principalmente para a galera ficar ligada no dia 1º de março, domingão, e no dia 8 de março também domingão, que vai rolar ao vivo, né? Aqui na stream, aqui no canal twitch.tv barra diário planetalta. Lu, um beijo no seu coração, muito obrigado e até a próxima, galera. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinauta. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti